Aleluia, 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 Aleluia. E graças aos inimigos, que seu amor é sem fim, que dão o mundo de Israel, que seu amor é sem fim, que dão o seu sacerdote, que seu amor é sem fim, que dão o mundo de Israel, que seu amor é sem fim, que dão o seu sacerdote, que seu amor é sem fim, que dão o seu sacerdote, que seu amor é sem fim, que dão o seu sacerdote, que seu amor é sem fim, que dão o seu sacerdote, que seu amor é sem fim, 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 aleluia, 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 aleluia E o Senhor me ouviu, o Senhor está comigo, e o Senhor me ouviu, o Senhor me ouviu, o Senhor me ouvi, o Senhor me ouvi, aleluia, 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 aleluia. Amém. Amém. Amém.